É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa Aê, é o de 1907, que é a raia O bruxo dos Mandela, pô Mó vida boa, tem várias no pente Tudo querendo me dar Eis me liga, de repente Recusei, vou desligar Não quero saber de você Se tem outras farmacetadas Não quero saber de você Se tem outras farmacetadas Não quero saber de você Se tem outras farmacetadas Mó vida boa, tem várias no pente Tudo querendo me dar Eis me liga, de repente Recusei, vou desligar Tem outras farmacetadas Tem outras farmacetadas Maceta, 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 maceta Maceta, 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 maceta Maceta, 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 maceta Não quero saber de você Se tem outras farmacetadas Não quero saber de você Se tem outras farmacetadas Maceta, 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 maceta Caralho, que porra é essa? Caralho, que porra é essa? Patricinha muito louca Patricinha muito louca Se olha pra mim com jeito sorridente é leite na cara Leite na lente Se olha pra mim com jeito sorridente é leite na cara Leite na lente Oh, 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 oh Oh, 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 oh canal funk sou eu porra ao trem em bica